Olá a todos, este vídeo é um vídeo em celebração aos mais de 100 mil inscritos do canal Ciência de Verdade Muito obrigado a todos, eu estou bastante contente, obrigado pelo apoio de todo mundo E, bom, lá no primeiro vídeo, no vídeo número 1 deste canal, eu prometi que quando a gente chegasse em 100 mil inscritos Eu falaria um segredinho de como a gente cria riqueza, como a gente cria dinheiro Um segredinho que eu aprendi com o João Cavalcante Então vamos lá Bom, como é que a gente faz isso? Eu já falei aqui num vídeo sobre esse assunto, não deixei chegar aos 6 mil inscritos Acabei te falando antes porque não consigo guardar muito segredo Mas eu vou contar agora com um pouco mais de detalhe e deixar bem registrado aqui no título do vídeo Então assim, para a gente conseguir gerar riqueza nesse mundo E não estou falando em dinheiro só Estou falando em um carro, estou falando em saúde, em qualquer coisa Para a gente gerar riqueza nesse mundo aqui A gente tem que construir ela lá em cima, no mundo espiritual E depois a gente traz a riqueza para baixo, aqui neste mundo físico A maior potência, a maior força do ser humano é essa capacidade de atuar em dois mundos diferentes Espiritual e material, ok? A gente tem essa facilidade Só que a gente desaprendeu ela Então, o que o João Cavalcante me ensinou? Ele me ensinou o seguinte A gente não cria a riqueza aqui, nesse mundo material A gente cria a riqueza primeiro lá em cima, no mundo espiritual E depois a gente agarra ela e puxa para baixo E quando ele me explicou isso Tipo assim, para um cara que tinha acabado de terminar o doutorado na USP, etc Você fica meio assim Bom Ok, traduza isso para mim Traduza, porque eu não entendo nada do que é mundo espiritual Não existe esse negócio Existe o mundo físico, percebe? As leis da natureza Aí ele olhava assim e ria, né? Coelho fechado Ele explicava para mim Não, Alfonso O mundo material, ele tem mais ilusões do que o mundo que você não consegue ver E ele falou Você constrói tudo lá, no mundo espiritual e traz E eu falei, tá, na prática O que isso significa? Alguém aqui já foi no mundo espiritual? Eu não fui Não é verdade? Como é que a gente constrói? Número um Para a gente construir isso, a gente tem que entender que a gente está atuando nos dois mundos simultaneamente Eu estou aqui fazendo uma coisa No mundo físico e no mundo espiritual ao mesmo tempo Ok? Ao mesmo tempo Eu estou atuando em dois mundos Eu não estou atuando em um mundo Você também, é a mesma coisa Você está atuando em dois mundos Espiritual e físico No Pai Nosso diz assim Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Não é verdade? Os judeus dizem O mundo físico afeta o mundo espiritual Da mesma forma que o mundo espiritual afeta o mundo físico Interessante Duas religiões falando a mesma coisa São irmãs, né? Embora os judeus não gostem de falar isso E os cristãos também não Mas elas são irmãs Ou primas, vamos dizer assim Bom Como é que funciona isso? Tem uma forma de fazer isso Número um A gente cria o pensamento Olha Eu vou criar um pensamento do que eu quero Eu quero um carro Eu quero saúde Eu quero isso, eu quero aquilo Vou criar um pensamento Ponto número dois Cria o pensamento Agora eu tenho que verbalizar Não adianta você rezar pensando na sua mente Quando você reza Você reza pensando e falando Ok? Você tem que rezar sempre pensando e falando Isso não é reza, percebe? A reza é pronúncia Como é que Deus criou o mundo? Ele diz assim Então Deus disse Haja luz O que Deus fez? Ele só pensou? Não Ele pensou e pronunciou Ok? E a gente foi criado a imagem de quem? A imagem de semelhança de quem? Do criador Botou enganado Alguém não leu a bíblia aí A gente foi criado a imagem de semelhança dele Então Não adianta só pensar Você tem que pensar e falar Você tem que ter coragem de falar Você não pode ser covarde Você tem que ter coragem no mínimo de falar Ah, eu vou comprar um Sei lá Você quer comprar um carro novo Sei lá Um Fiat Uno Zero Beleza? Só que assim Você nunca conseguiu comprar mais do que um Fusquinha Mas você quer um Fiat Uno Por algum motivo lá Você ficou com aquele negócio Que é comprar um Uno Zero Mas assim A diferença de dinheiro é muito grande Você não está conseguindo Você tem que ter coragem De falar para as pessoas ao seu redor Ó Data tal Vou comprar um Uno Você pode até eventualmente adiar um pouco Mas Data tal Vou comprar um Uno Que data? Ah, eu estou pensando lá no dia Começo de Junho de 2018 Agosto de 2018 Põe uma data Põe uma data fixa E tenha coragem de falar para todo mundo Quando você fala o que você quer E as pessoas ouvem o que você falou Aquilo cria realidade Por que vocês acham que os filmes falam tanta porcaria para a gente? Porque eles pronunciam e a gente ouve E nós como um conglomerado de seres humanos Criamos realidade Por que vocês acham que eu estou aqui falando Um monte de coisa para vocês? Porque eu quero que o futuro tenha uma realidade melhor Então eu preciso pronunciar isso E preciso que vocês ouçam Para a gente criar esse futuro Se eu não falar Ou eu tiver medo de falar O futuro vai ser sombrio Se ninguém Se todo mundo tiver medo de falar E só um fica falando O futuro é sombrio Agora se eu estou falando para vocês E vocês estão falando para outras pessoas O que a gente está fazendo? A gente está criando Pensamentos e pronúncia Quando você fala para uma pessoa O que você quer Por exemplo no mundo E essa pessoa ouve Ela vai criar um pensamento Pensamento é uma coisa Eu já falei aqui Pensamento não é uma coisa abstrata É tipo uma coisa igual a minha camisa É uma coisa igual a árvore É uma coisa Bom, uma hora eu falo sobre o que é o pensamento Mas ele é uma coisa E quando essas pessoas estão criando essa coisa Que é o pensamento Se elas se sentirem à vontade De pronunciar e falar com mais pessoas A gente vai criar um Um boom de pensamentos E esses pensamentos Vão concretizar o futuro Então quando você está com seus amigos E você fala Vou comprar o Fiat Uno Tal, novo Etc O que você está fazendo? Você está, olha Fazendo eles pensarem Criar pensamentos Pensamentos O fulano Lá no meio do ano Vai comprar um Uno Olha que legal Entendeu? Então assim A gente divide A gente compartilha A gente tem que falar Se a gente não falar Se a gente não pronunciar Não vai funcionar Então a primeira coisa que a gente faz Para criar uma coisa no mundo espiritual A gente pensa Em seguida a gente pronuncia E depois a gente faz uma outra coisa Põe no papel Se você não pôr no papel Significa que você não acredita no pensamento E nem no que você falou Vamos supor O cara diz assim Eu vou comprar uma Mercedes Vou pôr isso no papel Só que eu tenho que ter um plano Então eu tenho que ter um plano Vou trabalhar a tais meses Vou juntar um dinheiro Aí vou investir isso num carrinho de pipoca Vou pôr uma pessoa para trabalhar nesse carrinho de pipoca Vai gerar um faturamento tal E com esse faturamento Eu vou comprar um outro carrinho de pipoca E ainda você está trabalhando Vou fazer isso assim Você vai montar um plano Aí vai estar Depois daquele seu plano Você vai estar lá O valor é esse Aí você vai dizer Lá no seu papel Você vai escrever assim Fui até uma loja da Mercedes No dia tal do tal Tirei uma cotação da Mercedes Eu quero a Mercedes Tem 200 tipos lá Eu quero a Mercedes XPTO E o preço é esse Etc Isso aqui é compatível Com a entrada Etc Você vai fazer um plano Se você não pôr o plano no papel Você vai demonstrar para todo mundo E para você mesmo Que você não acredita no que está falando Se você não acredita no que está falando Você não vai estar criando nada no mundo espiritual Então você não vai trazer nada para baixo Você não vai ter a Mercedes Então assim Você vai ter que Número 1 Fazer um plano Etapa por etapa E escrever no papel Ah, mas sabe o que? Eu sou preguiçoso Beleza? Você não vai conseguir então Olha só Vamos aqui pegar uma análise simples O PT O PT conquistou o país Basicamente Os funcionários públicos Muitos são petistas E fazem greve E tudo mais E o PT está controlando o país Pergunta O PT falou o que ele queria? Falou Que era um país assim assado Todo mundo não ouviu Mas ele falou Ele pronunciou isso Lá no foro de São Paulo Etc Um monte de gente ouviu Ele tem vergonha de pronunciar O que ele pensa? Não Ele vai lá no foro de São Paulo E fala isso para mil pessoas ou mais Tem um professor da Se eu não me engano É da Unicamp Eu já falei sobre ele aqui É um vídeo que eu falo sobre Por que eu não quero que me chame de professor É Que o cara Ele vai numa 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 palestra lá Que ele está dando É um cara que Inclusive foi candidato A presidente da república Se eu não me engano E ele fala o seguinte Ele diz que ele quer matar A classe média Ele quer matar todo mundo Ele pronuncia Ele não tem vergonha De pronunciar um absurdo desse Eu pergunto Por que a gente Foi treinado A ter vergonha De pronunciar? Muitas pessoas Entram aqui no canal E falam assim Afonso Você não tem vergonha Do que você fala? Não tenho Porque eu penso isso Se eu penso Eu tenho o direito de falar A gente não pode ter vergonha De falar o que a gente pensa Ok? Ah, mas Ah, sabe o que é Afonso? A gente vive num mundo Onde ser hipócrita É melhor por causa De tal coisa Ah, beleza Cara Você quer ser hipócrita? Beleza Você vai receber o que o hipócrita Recebe Agora Se você quiser ser Verdadeiro Não mentir pra você mesmo Você vai receber o que você está falando Você vai pensar E vai falar E vai construir alguma coisa Agora Se você não pôr no papel Aquilo que você falou Você não vai estar criando algo No mundo espiritual Você tem que pôr no papel Aí o PT fez isso O PT tem lá O caderno de tese do PT Ele fala Ele pensa Ele fala E ele escreve No caderno de tese Agora Quem ajuda eles Trazerem isso pra terra Não é Deus Com certeza É o capeta Percebe? Cada um Usa as ferramentas que tem O capeta É um destruidor E Deus Ele ajuda a gente A gerar felicidade Ok? Ele é um promotor De felicidade Tudo bem? Então beleza Então Básico Os petistas sabem disso Os satanistas sabem disso E os cristãos Não conseguem Ler o que está escrito Pai Nosso Assim na terra Como no céu E o que isso significa? Pensar Falar Escrever Só pensar Não funciona Só falar Não funciona Você tem que pensar E falar Como é que você assegura Que o que você está falando Você acredita Porque você tem que acreditar Naquele pensamento Você assegura isso Quando você escreve no papel Não escreveu no papel? Beleza? É assim que funciona Tem que escrever no papel Ponto Então Esse é um ponto Isso serve para tudo? Serve para tudo Ok? Serve para a gente Buscar o que a gente precisa Para a nossa prosperidade Agora Serve para Ganhar bilhões Ou milhões E etc? Também Só que O que eu quero falar aqui para vocês Não hoje Mas num próximo Vídeo Mais para frente Um vídeo especial Talvez de 150 mil inscritos Eu vou ter que explicar Para vocês O que é o dinheiro Porque se Todo mundo soubesse O que é dinheiro E a gente ensinasse isso Na escola Para as crianças O que é dinheiro O que aconteceria? Não existiria comunismo Não existiria ladrão Não existiria nada Mas O pessoal sabe O que significa dinheiro E não explica E assim Vai me dar um pouco de trabalho Tentar traduzir isso Para vocês Mas Traduzir da minha mente Não do livro Mas Eu vou explicar para vocês O que é dinheiro Dinheiro não é aquilo Que a gente põe dentro Da carteira Não é o papel moeda Que está lá dentro Dinheiro é outra coisa Ok? Porque vocês acham Que tem gente Que ganha tão pouco E tem Tem casa própria E tem gente Que ganha muito dinheiro E não tem Por que vocês acham Que tem gente Que ganha pouco E consegue conquistar coisas E tem gente Que ganha muito E não consegue Dinheiro não é Moeda Não é valor De moeda Não é dólar Real Não é nada disso Dinheiro É uma outra coisa Muito espiritual Se você receber Uma quantidade De papel moeda Que não é compatível Com o dinheiro Que você tem Meu De novo Tipo assim Você ganhou na loteria Mas você não tem dinheiro No mundo espiritual Deu pau Entendeu? Se prepara Ele Se prepara Para gastar esse dinheiro Com uma doença grave Ou com você Ou com sua família Porque é isso que acontece Agora Semana retrasada Semana passada O cara ganhou na loteria Aqui nos Estados Unidos Dois dias O dia seguinte Descobriu que estava com câncer No outro dia morreu Tipo assim Para você Ganhar papel moeda Reais Dólar Ou qualquer coisa Você primeiro Tem que ganhar o dinheiro No mundo espiritual Se você Quiser Pular etapas E ganhar Ganhar papel moeda Que é esse dinheiro Que a gente chama No mundo físico Sem ganhar primeiro No mundo espiritual Meu Se prepara Para ter problema Entendeu? Não queira fazer isso Tá? Mais pra frente Eu falo sobre isso Mas Hoje O que eu quero Firmar na cabeça De vocês É Como é que a gente Cria coisa No mundo espiritual Nós somos Seres que tem condições De criar coisa No mundo físico E espiritual Pensamento A gente tem que falar E a gente tem que escrever Se não fizer as três coisas Não funciona Agora Você Pensou Falou E escreveu Trouxe aqui Para o mundo físico Pergunta Precisa de mais alguma coisa? Precisa Quem constrói a fundação Firme Para a gente trazer coisas espirituais Para o mundo físico Transformar em coisas físicas É Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Todo poderoso Em cima de tudo Misericordioso Se ele não construir A fundação Para a gente Quando o negócio Descer para o mundo físico Ele vai estar Numa área movediça E vai se destruir Ok? Você vê Muitas pessoas Com coisas que assim Receberam Mas foram destruídas Se Deus não criar O alicerce Já era Ok? Não adianta Fazer tanto esforço E tem inclusive Um provérbio Que agora eu não vou lembrar Qual que é Que diz assim O O O O homem constrói A casa Mas quem faz o alicerce É o criador Se você construir A casa Num terreno Areia movediça A casa vai cair E quem vai garantir Que você vai construir Sobre uma rocha É o criador Então assim A gente tem que contar com ele Ele é um sócio Nesse empreendimento De trazer do mundo físico Para O mundo espiritual Para o mundo físico Sim Sim O capeta Que é um anjo Aí né O Ha-Satã Ele também tem Ele tem condições De trazer coisas Para o mundo físico E dar um alicerce Para essas coisas Só que ele faz isso Para destruição Ok? Ele não faz isso Para gerar felicidade Ele faz isso Para gerar tristeza Para gerar miséria Ok? A gente precisa contar Com a ajuda Do Messias Jesus Cristo Cujo nome hebraico É Roshua Hamashia Que puxa a vida Teve um ato de amor Muito grande Pela gente E através do mérito dele Trazer coisas aqui Para o mundo físico E faça valer a pena Faça Crie coisas Que deixem sua família feliz Que deixem o mundo Mais feliz Que não deixem ele cinza Que deixem ele colorido Não no sentido Que hoje em dia Colocaram De colorido Claro Deixa ele bonito Como a gente está vendo aqui Sei lá Cores Está aqui Um lugar que tem muita cor Mas vocês entenderam a ideia Bom Por hoje é isso Muito obrigado Pela confiança Eu sei que todo mundo Aqui investe um tempo Assistindo esses vídeos É Assim Para mim é uma satisfação E Eu espero conseguir honrar Com esse compromisso Que Não é só meu É de vocês também Porque vocês investem O tempo de vocês Muito obrigado E até mais Obrigado